E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal BrotherHunt. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou deixar os meus amigos andar na minha dó de RAM, meus amigos. Capidote. Mano, vocês estão preparados pra isso? Eu quero ser o primeiro, mano. Você vai ser o primeiro? Juro, juro, juro. Eu falei, mano, na primeira, juro por Deus, mano. Na primeira temporada eu ia lançar uma RAM dessa. Só que eu não sei, é diferente de 1500, eu não sei ainda. E ela ia ser uma RAM. E eu falei, mano, eu vou lançar um bagulhete. Eu até pedi pro meu sócio, foi, Dani, manda mensagem de RAM pra ver se eles pegam a velar e tal, tal, tal. Fui, comprei a fazenda e fiquei liso. Tá sem dinheiro. Tô sem dinheiro, velho. Não, mas dois meizinhos de aluguel, já compro outra RAM. Não, amém, amém. Daqui eu acho que na segunda ou terceira temporada eu lanço uma RAM também. Boa, papai. Todo mundo lança uma RAM também. Aí, ó, boa. Proibida é a mesma cor. Proibida é a mesma cor, isso que eu tô falando. A minha, de verdade, Renato, vai devagar, mano, que eu tô, né, tô liso. Quebrar. Você sabe dirigir? Mano, eu sei, eu sei. Meu Deus. Thiago, você vai dirigir hoje também, né? Lógico. Fica de boa. Não? Nossa, cara, não foi meia. Mano, o bagulho é muito chave. Uou, tchê, tchê, tchê. Vem com o Léo da Hornet que hoje eu vou te ensinar, mano, a jogar aqui na Blaze. Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos. Você pode, mano, clicar no primeiro link na descrição do vídeo e já acessar o site. Você vai fazer o seu cadastro usando o meu código, que é LEO2022. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Por que você tá usando esse código? Pra ela e a Blaze te dar um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis. Demorou, rapaziada? Só de você tá colocando esse código, você já vai tá ganhando. Então, não deixa de usar. Então, bora lá, rapaziada. Eu já tô aqui no site da Blaze. Tô com 3 mil na minha banca, certo? E pra vocês colocarem o dinheiro de vocês, é só clicar aqui em Depostar. Fechou? O depósito é pelo pique, já cai direto na conta da Blaze. Pra você já começar a jogar, beleza? E quando você ganha o dinheiro na Blaze, a retirada da Blaze é as mais rápidas. Você vem aqui, ó. Clicou no bonequinho. Sacar. E o saco também é pelo Pix. Coloca pelo mesmo Pix que você fez o depósito, tá bom? Já cai direto na sua conta. E não tem nenhum problema. Lembrando que o site da Blaze também tem um suporte 24 horas por dia. 7 dias da semana pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. Então, mano. É o site mais completo pra vocês poderem jogar. É isso, papai. Agora, vamos forrar que hoje o pai vai jogar no Quest 1. É meu jogo favorito aqui na Blaze. Eu recomendo demais. Mano, ele basicamente é esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Que ele vai subindo, subindo, subindo. E quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro. Tá ligado? E quando ele cracha e você não tiver retirado, você infelizmente perde. Então, mano. Vou colocar aqui, ó. 2 mil. Tá? Vamos começar aqui com 2 mil. Comecei aqui, meu Deus do céu. Vambora, vambora. Tá subindo. Mano, se crachar agora, eu perco meus 2 mil. Eu vou tentar deixar até 2x. Vamos fazer... Ixi, perdi. Meu amigo do céu. Vamos recuperar isso aqui. Vou colocar mil. Coloquei tudo, rapaziada. Vambora. Mano, eu vou recuperar, pai. Eu sou muito bom na Blaze. Eu vou deixar até 2x. Bora, 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 bora. Não pode perder, não pode perder, não pode perder. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Recupera, recupera. Vou deixar até 3x, mano. Eu quero recuperar. Bora, 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 bora. Isso, 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 isso. Bora, 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 bora. 4x eu... o gráfico estiver subindo, eu posso retirar meu dinheiro na hora que eu quiser. Se ele crachar e eu não tiver retirado, eu perco. Nossa, mano, eu fiquei muito ansioso agora. Agora eu vou deixar até 2x. Bora. Vai subindo, vai subindo o gráfico. Vai subindo, meu parceiro. Se crachar agora, ferrou. Vai, 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 vai que eu quero ganhar. Bora 2x, 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 2x eu tiro. Tirei. Tirei. 4.160. Olha de lucro. 2.160 de lucro. E tá todo mundo aqui ganhando, ó. É isso. papai. Esqueça tudo. Subiu até 4x, mano. Então bora, rapaziada, mano. Eu comecei com 3.000, já tô com 7, hein. Velho do céu. Bora, bora, bora. Vai subindo, vai subindo o gráfico. Mano, agora eu vou deixar até 3x. Vai, mano. Eu vou confiar que vai subir até 3x. É isso. É isso. É isso. Mano, top demais, mano. Top, top, top. Ganhei 6.300, rapaziada. O que que eu sempre faço quando eu tô jogando? Eu coloco um número na minha cabeça e vou até ele. Tá ligado? Eu não fico esperando subir bastante pra eu tirar, não. Porque daí eu acho que a ganância ganha. Você sempre quer mais. Tá ligado? Então, ó, eu vou tirar no 1.5 agora. Ó, perdi. Perdi, perdi. Mas não tem problema. Porque, né, aquela hora eu ganhei 6.000, meu irmão. Vocês entenderam como funciona a minha lógica? Tipo, eu coloco, ó, vou ir até 2x. Agora eu vou até 2x. Se chegou até 2x, eu já tiro. Porque se você ver o gráfico subindo, você quer mais. Tá ligado? Então essa é a minha dica que eu dou. Cada um joga do jeito que quiser. Ó, 2x eu tirei. Fechou? Mano, ganhei 4.200. De lucro foi 2.200. Tá top. Mano, minha intuição tá muito boa hoje. Eu tô pro jogo hoje, não tô pra mu. É isso, rapaziada. Se você quer jogar na Blaze também, clica no primeiro link na descrição do vídeo. Bora jogar, bora se divertir. Agora, pra você sacar depois que você ganhou, clica aqui em cima, ó. Sacar. Coloca o seu Pix, o mesmo Pix que você fez o seu depósito aqui na Blaze, que já vai cair direto na sua conta, tá bom, rapaziada? Lembrando vocês que aqui na Blaze também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Demorou? Tem um suporte aqui, entre em contato com eles. E é isso, papai. Então bora jogar na Blaze, que é o melhor site que tá tendo. Bora pro vídeo? Então bora lá, rapaziada. Renato vai ser o primeiro a dirigir. Eu tenho que soltar o freio de mão. O freio de mão é ali, né, nego, ó. Eu tenho que puxar. É. Vai ter gente, tipo, Renato, aqui e eu aqui. Levanta a carteira. Aí, puxou. Ah, isso! Nossa, que brilho. Quebrou o negócio do moleque. Beleza. Foi? Viada, é um caminhãozão, mano. É muito diferente, velho. É muito grande. Olha isso aqui. É um caminhãozão, mano. E por que caro dia disso aqui? É esquisito. Caralho, estranho, né? Cuidado pegar... Meu Deus, Renato, calma. Porque as vagas não são adaptadas com o tamanho disso, né? Não, mano. Vagas de mercado, vagas de rua. O carro. A gente já pegava duas de uma vez. A gente já tá aqui na estrada de terra, rapaziada. E sobe aqui, mano? Deixa eu ver. Sobe. Andou, andou. Quem não andou, não andou mais. Onde? Que da hora, o bagulhão tá... Tipo, não precisa pegar estrada de terra, mano. A gente pega normal. Você faz as suas... Nossa, Renato. Nossa, Pedro, irmão. Que legal, cara. Renato, mano do céu. Renato, sai daí. Nossa, que... Renato do céu, vai cair. Vai cair no meio do vato, velho. Viado do céu. Sai daí, Renato. E o melhor de tudo aqui não é minha, tá ligado? Não, volta pra lá. Não, Renato, vai arranhar tudo. Meu carro é zero, viado. Eu vou, é óbvio. Ah, Renato, não vai nisso não, viado. Não, mano. Filha da arraia. Fecha o retrovisor, viado. Vai pegar, mano. Retrovisor, viado. Vai arranhar tudo o meu carro, viado. Ai, nossa, que doido. Viado, pra direita, viado. Não, Renato, que isso, meu coração, mano. Se fosse o meu carro, eu nunca colocaria aqui. Se é minha, viado. Se fosse minha, viado. Se fosse minha, é muito boa, viado. Vai se fornecer, Renato. Dá um tanque de caralho. Não é que deixa o retrovisor aí, Renato. Você não colocou... Aqui, ó. Ppf, nada? Ainda não, viado. A gente tinha colocado. A gente tinha colocado a moeda, mano. Viado, ele arranhou tudo o meu carro, viado. Caralho, mano, coloca a ppf. Vai pra mim, mano. Os carros. Agora dá um bagulho subindo, mano. É só pintar de novo, cara. Era uma caralho. Meu Deus do céu, muito bom, viado. Ela é firminha, né? Sabe que sobe aquele morro? Não! Tá louco, viado? Nossa, viado. Viado, ela é boa, né? Eu vou experimentando logo na estrada de terra, tá ligado? É, no lugar certo, né? É, daqui a pouco, gente, vocês não vão andar na estrada de terra, não, tá bom? Não, 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 vocês vão andar normal. Na rua, mano, pra você sentir. Pra você sentir o carro na rua. Eu quero experimentar essa subidona aqui que nós tem na frente. Não, prova renegade. Cara, mas... A cara é confortável, mas ela dá um supladinho, né? Tipo assim, a intenção dela é não pegar e não atolar. A suspensão dela é bem, tipo, molengona, tá ligado? Óbvio, mano. A verdade, quanto mais rápido você tiver, mais estável na frente. É, mais estável. Acelera aí, então, Renato. Vai, mete o pé. Tá, mano, eu não conheço o carro. Eu vou pegar bem leve, tá ligado? Ai, eu percebi. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Olha isso, mano. Ui, ó. Bem leve. Não tem, viado. Meu Jesus. Meu Deus. Meu Deus, Renato. Vai chegar na fazenda desse jeito, viado. 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 Muito bom, mano. Olha isso. Velho do céu. Velho. Caralho, é muito bom, viado. É assim, é um babuí mais assim. Viado. Que incrível que eu já andei na vida, viado. Vendo, você vai acabar com o meu carro. Eu acabei de comprar, viado. Você custa meio milhão de reais. É bom que quando eu comprar a minha, eu não vou vir pra essa estrada aqui, não. Que arrebento, caralho. Quem quer pegar um pouquinho dessa linha de terra? Eu quero. Viado, que que é isso? Renato, do céu. Acabou com o carro. O que é que ia dar, viado? Você chegou e se estragou o carro, viado. Não, o que tinha... Viado, acabou. Renato subiu em cima dessas pedras aqui como se não fosse nada, viado. Viado, isso aqui não é... Olha, eu pensei que era risco. Renato, do céu. Você não pode fazer isso com o carro dos outros, não. Viado, você acabou com os matos, viado. Vai riscar o carro. Mano, agora é a vez do Thiago. Desosta, desosta. Não, não, não. Desosta, não. Caralho, vai porra, acelera a mão aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca mais vou deixar esses moleques andarem na metade de rama. Vai tomar nos olhos, viado. Vai que o farol desse é marcado, Thiago. Cuidado pra bater, mano. Juro, o carro é 2023. Tem defesa pra vender. É isso. Isso. Mano, ainda bem que a gente tá saindo da estrada de terra agora. Tem uma fregadora agora ali, Thiago. É bom frio. Puxa lá. Ah, pingou! Ah, tá chifrudo! Aí, ó. Melhorou. Melhorou. Estrada de chão, melhor. É melhor, Thiago, viado. É o carro com o curto. Olha o esbelho. Vai bater na cabeça da mulher aqui. É bíboa. Olha aqui, mano. Cuidado, bota um retrovisor desse. Como é caminho do meio do meio do meio do meio do vídeo. Caralho. Se você dividir a rua com um busão, não passa. Não. Não, não passa. Não passa pelo retrovisor. Aí tem que apertar um botãozinho ali que fecha o retrovisor, tá, Thiago? Tem algum modo Sport? Tem. Mas não vou te falar. No meu botão não fecha o retrovisor. Ah, é. Ó, o botão lá do meio ali fecha ou de baixo? Esse? É. Aí viu? Aí fecha o retrovisor, vocês passarem nos lugares. Eu vou fazer o teste do quebra-mola. Tiago do céu! Vai, 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 vai! Uau! Que bom! Mas macio que manteiga! Mano, o teste dos meus amigos dirigir a Dodge Ram é ver se ela vai quebrar nesse rolê. Porque não é possível. Gente, anda, testa, ó! Mano, é um carro grandão! Diminui o tamanho, né? Diminui, diminui. Será que eu gosto de andar? Ah, tá! Ela fica assim, ó! Fecha o outro lado pra você ver. Eu não vou falar pra você ser o Fubinho aqui pertinho, que eu bato lá na placa do lado. Não! Imagina no shopping que você vai pegar o papelzinho, que o papelzinho fica longe. Eu acho que não pega, é verdade! Tem que andar com a varetinha. Aquela mãozinha que pega assim, você pega. Léo, gostei! Gostei, tá provado! Mas agora pro dia a dia? É, pro dia a dia você tá testando, dá pra andar, ó. Já andou bastante, né tio? Deixa eu andar no bagulho. É, não dá pra andar no dia a dia. No dia a dia você acha que fica ruim? Ah, dá sim, é costume lá. Eu também acho que é costume. Vai bater o retrocedor na cabeça, mãe, aí, ó. Nossa! Passa, Thiago! Vai passar correndo! Não é porque o carro aguenta, você vai... Meu Deus, Thiago, o bagulho é forte, irmão! A gente vai... Quem vai agora? Quem vai agora? Deixa o Gui! Se no pai ela tá dando 300, você não vai pagar a metade do carro pra dar 150. Diário, Fred! E aqui tá bom! Não, não, não. Não, não. Thiago do céu! Tem uma nave de ônibus pra colocar ela aqui. Vamos ver se é boa na baliza então, Thiago? Não, Thiago vai deixar no pior lugar pra eu sair. Poxa, que não. Entendeu? Ó, segurou aqui, vem aqui, vem aqui, 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 aqui. Ah, moleque é igual ao caminho de rabo. Ai, velho, não aguento meus amigos, velho. É por isso que eu não queria deixar eles andar. Você viu do jeito que eles andam? Renato, né? Você anda de boa, Renato? É, anda de boa, hein. Andar de boa. Gui, ó... Entra como se fosse um... Eu quero uma caminhonete pra mim, então eu vou andar como se eu tivesse na minha caminhonete. Aeeeeee! Tchau! Quer me cuidar da coisa dele? Já viu o Gui andar de Porsche? Eu só quero ver como que... Como que eu faço aqui, o Leo? Pida no freio e abaixa. Esse é a lambanta. É que nem carro americano, né? Isso! É que não sei a China, ele já tem aquele chip, Leo? É, já veio com isso, já. Caramba, que da hora. Vai, Gui. Ó o Gui vindo. Nossa! Gui, cuida! Porra! Cuida do céu! Meu Deus do céu! Vocês estão olhando o retrovisor, né, gente? Eu tô, mano. É grandão, hein, tio? Não, é... É isso que eu não tô entendendo nada. Esse aqui eu vou levantar pra você ver. Ó. Melhorou? E aí, anão? Quer dirigir? Eu quero, pô. Mas você tem pé? Tem, tem. Ô, a gente arranja. A gente arranja pra ter pé, irmão. É uma nova paralítica. Que? É uma nova paralítica. É como se eu fosse um couro, né? Que da hora. Deixa aqui dentro como se fosse um couro, ó. Isso! Dentro do... Ih, tem, mano. Do velocinho aqui ali. Vai lá, o zão de couro. Calma, assim, grandão. Deixa eu ver o freio de freio, irmão. Viado! Ai, galera! Quase quebrei o... A porra tava falando que eu ia quebrar um... Um androide aqui. Ai, a cadeia bateu na... Bateu na mesa aqui, velho. Ai, cara, que caminhão todo isso. Deixa eu ver se o carro freio é bom, viado. Os caras deu freio aqui, meu irmão. Vamos pular com o pé no chão, Viado? Fui lá no... Viado. Eu tenho uma compensada na banca. Meu Deus do céu. Desculpa, não. Mas freio é bem. Não, mas freio é bem. Freio, né? Gostei do jeito que ela é. Eu senti que ela é que nem a compra do meu pai. Mas não, não, não. É, acabou. Sai daí! Deixa o próximo. Mochila da ****. Seu ****. Eu vou me explicar. Que pra virar, você não vira e ela já vira junto. Você tem que ir abrindo. Que nem um caminhão. Que nem um ônibus. Você tem que ir abrindo. Não, não, não. Você já errou? É. Faz só a compra. Cadeira. Cagou lá. Se você tivesse falado que era igual um ônibus, teria passado ainda. É uma compra. É uma compra. O que esse botão tudo aí, Léo? Você já mexeu? Mano, ó. Quer que eu aperte tudo? Vou apertar tudo, ó. Não, Viado. Não, Viado. Já tá comendo a nariz. Não, Viado. Tá ouvindo? Tô de rã? Ó, aqui entra no CarPlay. Direto no meu carro, ó. Clicou, já entra. Mano, eu entrei no carro. Já conversou aí. Olha como que abre, ó. Olha como que abre, ó. Olha como que sai da curva, ó. Viado, vai matar. A bicicleteira até saiu, Viado. A bicicleteira até saiu, Viado. A bicicleteira até saiu, Viado. Que do céu. Irmão. Não vai bater aqui o retrovisor, Viado. Tô vendo o bagulho. Mentira, eu não tava vendo. Viado, você passou muito perto do carro, mano. Os caras, tipo assim, é muito grande o carro. O torque dele é forte. O torque dele é forte. O torque dela. Vai fazer bagunça nela. Viado, você não vai passar aí. Vai fechar o espelho. Quer fechar o espelho? Bora comer. Viado, Fran. Viado, Fran. Viado, que é isso? Viado, Fran. Gui, encosta aqui, por favor, rapidinho. Aqui, ó. Aí, ó. Eu vou parar aqui. Para. Não cabe aqui não, Viado. Vai lá, Nan. Vai lá, o Senan. Vai lá, Nan. Não dá pra dirigir. Vai sair aqui, ó. Meu Deus do céu. Os caras tão pisando de bota. Viu que é naval os daqui? Ah, não. Você falou que era que eu fosse igual a mim. Ah, me rasgou o furigo. Meu Deus do céu. Chama na... O que? Chama na alta. Gostoso. Gui, você gostou? Calão dele, de verdade. Muito lindo. Pode ir, pode ir? Pode ir. Vai que tá lindo, né? Não, não. Sente o carro. Ai, meu Deus do céu. Outro, outro, outro. Ihhh. Não, eu vou de boa. Cadê o Senan? Tô aqui. Tô quase vivo ainda. Segura, se pegar uma curva, ele cai fora da janela. O cara não conseguiu. Não, aqui. Pode ser uma cadeirinha. Pode ser uma cadeirinha do Boqui. Ó, e olha que engraçado. Tem quatro pessoas do carro. Que boa. Não, tem quatro não. Tem cinco. Atrás só. É. Tipo, atrás, ó. Tem o Gui, o Thiago. Três e meio, três e meio. Agora vocês me perguntam. Onde foi o Renato? Sumiu no... No carro. Ah, pega! Ah, que nem a curvação. Ah, Gui, aqui. Segura aí, Gui. Minha canela agora. Estão no mesmo lugar do senhor. Viado, esses moleques não dá pra ter, não, mano. Acelera! Pera aí, viado. Vai devagar. Mano, essa porra não vai dar certo. Nunca mais deixa os meus amigos andados. A da de rena é imponente. O que você quer é fazer isso. Tipo, você quer... Cadubira! Tá um sorra, Gui. O que tá acontecendo? Me tirando desse carro. Por favor, me tirando desse carro. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou deixar esses moleques deixando meu carro, não. Eu quero ver a estabilidade anotatória ali, Leão. Pode virar com tudo. Segura aí, Leão. Segura aí, Leão. Oh, não. Segura, tá segura, tá segura. Tá segura? Aqui, ó. Bem segura. Tô muito segura. Segura aí, ó. Mano, olha o tamanhozinho da motinha, velho. Fica do lado. Olha, mano. A motinha fica pequena. Não, você olha a Hilux assim, ó. Você olha lá embaixo. Hilux. Não, o Renan tá olhando lá o lago já. Não, é grande, né, mano. Ela é muito grande, velho. É igual a Kombi. Ah, ainda bem que tem carro na frente, mano. Legal que todo mundo vê você passando. É o pior exemplo que eu poderia tentar. É igual a Kombi. É igual a Kombi. Ó, eu tranquei a rua aqui, ó. Trancou. Eu tranquei a rua? Olha os caras buzinando pra você. É, a buzina aqui eu não passo por cima. Feião, Henan. Não, passe por cima. Tô de dó de ruim. Entrar pela direita e cortar pela esquerda? Aqui é igual o senhor volante aqui. Tá liberado. Quando entra no volante você fica louco. Meu Deus do céu. É melhor horário pra fazer um vídeo. Viola? Olha. Ó, quase um acidente, ó. Quase um acidente. Meu Deus. Sai empurrando, Renan. Vai, Henan. Passa, passa. Só cuidado, cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Deixa, Léo, relaxa. Meu Deus do céu, vai pegar o retrovisor. O que que vem, rapaz? Ah, é mesmo? Pisa. Uh! 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 Eu falo agora, pô, meu. Mexe só um pouco. Te esqueci daquem a decidir ali. Ai, meu Deus do céu. Quem que é o próximo? Não tem? Não tem, deixa eu. Ai, tá pegando a linha. Ah, filho, a linha dessa doeu. Os caras querem acabar com a minhaidade, não é isso? Mano, no meio do meu rabo pegou no meio do banco. É, pô. Parece um cachorro. Segura, Léo. Ai, meu Deus. Vai capotar essa porra, mano. Vai capotar, não. Vai capotar, não. Cadê a porta e bastou nos três. Tá bom, chega, né? Foi legal, Léo. Por um pneu, por um pneu. Vixe, mano, por um pneu, por um pneu. Pô, vai top, mano. Para que ele falasse. Obrigado, hein. Olha o espelho. Ainda bem que daqui a pouco... Chega de emoções pro Rocha, né? Chega, por favor. Ainda vou dar tudo de boa agora. É, não, brinca. Ei, você tá chegando, gente. Alguém? Ou não? Pode de boa. Quer andar, não? Não, foi o pé. Tem que pegar o adaptador na casa. Menos um. Quer andar, ô, Gabi? Não, Deus me liga. Não? Não quer, não. É, não. Ô, nada. Olha o Babinho. Olha o Babinho. Olha o Babinho. É bom, mamãe? Ah, mano, o bom. O bom que o carro é resistente. Eu acho que vocês viram aí. Porque, mano, pra acorrentar tudo isso aqui, não teve como. Uai, velho. Todo mundo andou. Todo mundo matou a vontade de andar? Ah, só. Eu nunca tinha dado uma Dodge Ram, tipo, de andar, andar mesmo. Só no condomínio, tá ligado? Parabéns. Ah, menino de apartamento? Você nunca tinha andado? Eu nunca tive amigo rico que tinha esses baúis, tá ligado? Agora que tá começando a aparecer. Só ia passar na rua, né? Oito, um da Audi RS4, um Dodge Ram, né? É verdade. Eu também nunca tinha andado numa Dodge Ram, né? Sendo, sendo minha, assim. Eu já tinha andado de garupa. Mas dirigido nunca. Mas dirigido nunca. Você achou diferente, esquisito? Ah, eu acho massa, mano. Mano, a primeira vez que eu dirigi ela, eu achei esquisito. Agora essa rotatóriazinha vai ficar pequena, viu? Vai. Vai passar em cima da carro das trás, quer ver? A bicha é grande pra caramba. Você achou diferente? Não, achei top. Parece que você tá dirigindo a Havana, não parece? Parece. Só que o introvisor dela você não tem noção. Tá meio de bater nas coisas. Isso, porque é muito larga, mano. Olha ali. É muito ali e alto lá. Longe. Ai, vou pegar aqui. É legal que todo mundo vê você, tipo, na... Você, tipo, chama atenção na rua, sabe? Isso, ninguém vem. É, ligue isso. Todo mundo tá te vendo. É, ninguém vem distraído e bate. Porque é bonita e porque é grande também. Ela é muito grande. Muito. Parabéns, Léo. Obrigado. Gostaram, gente? Que maravilha! É isso, mano. Eu já vou deixar esse vídeo por aqui porque, mano, chega! Chega, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Ó o Bambin. Ó o Bambin, ó o Bambin. E aí, não? Gostou? Demais, irmão. Assim, ó. Que carro ideado, assim. Passa ali, não. Duvido de você passar ali. Fecha o retrovisor. Passou uma moto aqui do meu lado. Só veio o Cucuru King ele passando aqui. A bênção do vídeo. Tem que fechar o retrovisor, não. Vai pegar aqui na árvore. Ou não? Ou será que pega? Vai pegar na praga. Vai pegar na praga. É um retrovisor muito grande. Dá pra carregar o trailer, né? É muito gigante. É o David. É isso, mano. Deixei meus amigos andar na minha daude. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostou? Tem que comprar o quê? Um trailer pra você carregar seu cavalo. Tá louco, mano? Carretinha. Eu tô querendo comprar uma carretinha pra carregar meu Z. É, também vai. Esse carro carrega tudo, mano. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. E vamos embora pra casa antes que meu carro estraje. Uma babinha, mãe. Um, um. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.